E aí galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias, galera, troco pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje está monstro, galera, olha isso Gui, Gui, malvadeza do clã Tubarão, a lenda apareceu na TV Royale, galera, isso é incrível, primeira vez que o nosso clã aparece aí, galera Porra fodasco, Gui, está de parabéns, ele enfrentou o TV Gamer HD do Empire Brasil, malandro muito foda, mas galera, vamos ver essa batalha Que porra, culpade, ó, a galera falou pra mim, eu nem quis saber o resultado, vou ver agora, assistir ao vivo, ver como é que foi essa parada Mas independente do resultado, galera, foi foda, malandro, Supercell, porra, até que enfim, malandro Vamos lá, Gui, Gui, vamos lá, boa sorte aí pros dois, vamos ver qual vai ser o desenrolar, malandro, o cara lá tem Spark, o monstro Brotou a princesa, ele aqui atrás brotou o gigante real dele, olha isso, galera Vamos ver Ih, rapaz, brotou um monstro lá em cima, o TV, rapaz, que que é isso E agora, jogou ali o quebra-mura ali, ó, show, derrubou aquela princesinha Ih, rapaz, jogou ali até pequinha, moleque Jogou o veneno Ignorou o Spark lá, mas tá nem aí pro Spark Haha, moleque, e agora? Ih, jogou o gigante, brotou o gigante ali, rapaz, que que é isso, tá sem elixir ali pra defender Jogou a princesa, ih, malandro, vamos ver se vai defender ali Ih, culpade, haha, moleque, deu ruim ali, hein Conseguiu ali, mas o gigante tá com muita vida ali, porrando na torre dele, a princesa lá atrás, lá E ele tá sem elixir ali pra poder ajudar, malandro Rapaz, que destruição o TV Gamer fez, mas vamos que vamos Malandro, 1x0 TV Gamer, malandro, que que é isso Haha, moleque Caraca, vamos ver aí Qual vai ser o desenrolar, como é que vai terminar essa batalha aí Show de bola, tom Tá maneiro, tá maneiro, 1x0 Tem muito jogo ainda Acionou o gigante real dele aqui, olha isso O TV tá com o elixir cheio, só esperando ali, ó Jogou o gigante real, rapaz, mudou de lado Ih, jogou o mago por trás, já levou o servinho ali, malandro Mas o tiro do coisa vai derrubar o mago, quer ver, olha lá Caralho, malandro, um tirambaço, culpade Que que é isso, será que vai empatar? Caraca, moleque, que que é isso, rapaz Olha isso, ó, vamos ver agora qual vai ser o desenrolar agora E deve... Ih, botou a princesa lá atrás Ih, malandro Jogou o choque Jogou a pepequinha ali, rapaz Ih, rapaz, conseguiu levar Ai, top, o jogo tá bonito ali Tá quase empatado praticamente, né E agora tá vindo ali o quebra-muro Brotou o gigante ali inteligentemente Top demais, galera, olha isso Ih, malandro, focou na torre Vai levar a torre, será que vai? Jogou o veneno ali, rapaz Culpade, que que é isso, moleque Olha a torre, malandro Vai meter 2x1 Ih, rapaz, jogou a princesinha ali Já era 2x1 TV Ai, que burro Dá zero pra ele Mandando muito bem Show de bola Olha isso, tá vindo a mosqueteira Jogou os bárbaros em cima Agora tá vindo com o gigante aqui Nível 7 aqui Será que vai invadir Junto com... Ih, jogou A bola de fogo ali, moleque Ih, agora ele jogou o gigante réu ali Caraca, será que vai dar tempo? 18 segundos Rapaz, que que é isso, moleque Vai pra 3 coroas Olha isso Ih, empatou lá, mas empatou não Fez 2x1, top Olha se conseguiu defender, galera Rapaz, acho que não vai dar tempo não, galera Jogou o veneno lá Será que vai jogar? Ele tinha que jogar o choque lá Malandro Que que é isso, Gui Ha, 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 moleque Mas tá de parabéns Gui, Gui malvadeza Ficou famoso TV Gamer HD também Os dois Que batalha Épica Muito show Galera Galera Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui Fui Tchau 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 Tchau